E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. O vídeo de hoje será o quadro Conhecendo os Aquários dos Inscritos, tá? E dessa vez nós vamos mostrar o aquário do inscrito Gessé, tá? É um aquário muito bonitinho, vocês vão gostar bastante do aquário dele. Como eu sempre falo aqui no canal, depois que vocês assistirem o vídeo do Gessé, tenham respeito, não fiquem fazendo comentários maldosos, assim como sempre peço para todos os vídeos desse quadro, tá? Graças a Deus, bem dizer, 99%, até mais, 99,9% das pessoas respeitam, comentam de forma educada, dão sugestões, sempre tem aquela parcelinha quase nula, que fala alguma gracinha. Mas, de qualquer forma, se falar, está bloqueado, está excluído, não faço questão de ter inscrito dessa forma, tá? E se vocês querem ver o aquário de vocês aqui no canal, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? É um vídeo onde eu mostro como faz para a galera postar os vídeos aqui no canal. E, estando tudo certinho, né, eu vou, obviamente, eu vou trazer o vídeo de vocês para cá. Não tem problema mostrar marcas que vocês utilizam, gerações, equipamentos, pode mostrar tudo, tá? Como o canal não é patrocinado por ninguém e não é também nossa intenção disso, pode mostrar o que vocês quiserem. Claro que tem o aquarismo, tá? Se tiver alguma coisa duvidosa ali, não posso mostrar, tá? Se tiver algumas palavras também de baixo escalão, eu vou ter que cortar. Mas, tem que ser aquarismo, não importa o que seja, tá? Pode mostrar numa boa, que com toda certeza a gente vai mostrar aqui, tá bom? Então, o recado está dado, agora vamos lá conhecer o aquário do Gessé, hein? Salve, Mr. Beta, tudo bem? Eu sou o Gessé, falo de São Caetano do Sul, São Paulo, e esse é meu aquário. De substrato, eu tenho um centímetro de humo de minhoca, como substrato fértil. Tenho areia terracota, como substrato inerte. De plantas, eu tenho uma mudinha de anubianã. Tenho rabo de raposa, eu acho, eu não lembro direito. Duas mudinhas de valisnéria, tá precisando podar já. Duas mudas de salmumaia d'água, tão pequenas ainda. Tenho musgo de java, aqui na rocha e aqui no tronco. Tenho cabomba, essa cresce bastante. Eu quebro a pontinha dela e coloco no meio pra poder ficar mais denso. E tenho lentilha d'água aqui por cima. De peixes, eu tenho seis tetraneum. Tão bem gordinho, acabei de dar ação pra eles. Tenho cinco colidoras albinas. Elas gostam bastante de ficar no meio das plantas ali. Tenho ramirese. E tenho uma tricogaster. Bonita, mas tá pequena ainda. Vai crescer bastante, espero eu. Não sabia diferenciar. Vendo seus vídeos, eu aprendi a diferenciar. De iluminação, eu tenho Duas lâmpadas de tubo E duas lâmpadas full spectrum. Tinha três lâmpadas de tubo, mas eu tirei a do meio pra poder Colocar essas duas full spectrum e depois eu vou colocá-la de volta lá. De filtragem, eu uso o overflow E venho aqui pro samp. Tem um samp aqui embaixo. No meu samp eu tenho um litro de mídia cerâmica. Um litro de mídia matriz. Perlon. E utilizo minha bomba de dois mil e quinhentos litros hora Pra fazer o retorno da água E aqui nessa parte do meio Tem fibra de coco E folha de amendoeira aqui Pra poder tamponar a água Porque meu pH é 6.2 E a água da torneira vem 7.0 a 7.2 Aí eu preciso usar isso pra poder tamponar Meu pH 6.2 Meu GH água do meu aquário é bem mole Amônia 0,50 ppm Nitrito estão zerados E filtragem é um ácido que é só isso mesmo E produto que eu utilizo Que eu utilizo Estou utilizando o Prime Eu vou fazer TPA Replenish Pra ajudar no GH Anguarde Que eu utilizei bastante no início Tá com uns 4 meses que eu tenho esse aquário Sou muito leigo Não entendo bastante Eu ganhei E vou montando Vendo os vídeos na internet Vendo os teus vídeos Aí estou aprendendo bastante Estou feliz com o resultado Utilizei bastante aqui Anguarde no início Dava pico de amônia Nitrito Utilizei Clarite Utilizei só uma vez Quando o tronco soltou bastante Tamino Utilizei somente uma vez Já ficou claro Não utilizei mais Estabilite Foi o que eu utilizei mais Secou até o potinho Acid Burfer Eu uso quando faço a TPA Uso bem pouquinho Faço TPA uma vez por semana Às vezes em 15 em 15 dias Faço quando preciso Não fico fazendo só por fazer não NPK macro Pras plantas Esses são meus testes De amônia Nitrito Dureza GH KH KH E PH De ração eu utilizo Essa que veio junto Quando eu ganhei esse aquário Eles não gostaram muito Desses flocos não Eles gostam bastante Dessa aqui Neon Da Alcon Que é umas bolotinhas Eles gostam bastante E também eu utilizo Essa ração de fundo Para as colidoras Aqui à noite eu pego Umas duas ração Dessa daqui Esmago elas Para ficar bem pequeno Porque é muito grande E jogo lá dentro Aí de manhã Eles já tem comido tudo Não tem mais nada E temperatura 28 graus De 26 a 28 Não dá para manter Cravado não Utilizo o CO2 Pastilhas Pastilhas de CO2 Para as plantas Tem pouca planta Utilizo algumas pastilhas Só E eu acho Que é só isso Eu acho Que eu falei tudo Comecei Muito Sem entender Nada sobre aquarismo Já estou aprendendo Bastante Já Estou feliz Com o resultado E é isso Para quem estiver Vendo o vídeo Deixa o like Se inscreve Compartilha E tamo junto É nóis Obrigado Pela atenção Falou Olha então Mais amigos Amigas Gostaram do Aquarismo Eu pessoalmente Achei muito bonitinho E é como ele mesmo Falou É um aquarista Iniciante É o primeiro Aquário dele E está muito De parabéns Pela montagem Que ele fez As plantinhas Os peixinhos É aquilo pessoal É como eu já falei Para vocês Vocês são iniciantes No aquarismo Sempre faço Uma boa escolha De fauna De peixes tranquilos E ele fez Uma ótima escolha Ele pegou tetras Os leãozinhos Coridoras Tricogaster Alguns Tricogaster Podem ser Um pouco agressivos Mas como São mantidos Sozinhos Sem outros Tricogaster A intenção É ele ficar Uma boa Com os outros peixes É uma fauna Bem compatível Também tem Ramirese Ótimo Está vendo Dá para vocês Selecionarem Uma fauna Bem tranquila Para a galera Que está iniciando A medida que o tempo Forse passando Se vão adquirindo Experiências Vocês podem começar A colocar uns bichos Assim mais Temperamentais Como é o nosso Caso aqui Do Jumbo Nós temos um Oscar Que é um peixe Mais temperamental Politeros Também Mornatis Que é mais agressivo Evitem ficar pegando Peixes muito agressivos Quando vocês não conhecem Ainda O rock Então Jessé Muito boa A sua fauna Eu gostei A litragem Está ótima Para essa galera Tem bastante espaço Para eles nadarem Sistema de filtragem Excelente Já começou logo Com o Santo A galera que costuma Iniciar Com o primeiro aquário Geralmente começa Com o filtro interno Ou um remion Você não Já começou logo bem Com o Samp Já para começar bonito Algumas plantinhas Estão indo bem também Eu só recomendo Mas isso é questão de tempo E introduzindo mais plantas No fundo Para poder Ornar bem o aquário Esses peixes Gostam muito de plantas Então É uma ótima sugestão Que eu deixo para você Com relação a plantas E outro detalhe também Que eu acho que vai ficar Mais bonito O seu aquário Vai realçar A cor dos peixes Realçar mais As plantas também Que é colocar um fundo Dá para ver Alguns fios passando Às vezes O tubo do filtro Também passando É assim Alguns nossos olhos Não fica com aspecto Tão legal O aquário está bonito Mas Se você colocar um fundo Por exemplo Aqui é um fundo preto Mas aí fica a critério De cada um Eu pessoalmente Gosto mais um fundo preto Ele realça as plantas Realça alguns peixes Também tem pessoas Que gostam De um fundo branquinho Nada contra também Dependendo da montagem Fica até mais bonito Do que um fundo preto Então Vai depender muito Da sua montagem Eu colocaria um fundo preto Até porque você usa O terracota Que é igual a esse aqui Bem parecido Até de repente Até o mesmo substrato E olha como é que fica legal O realce No fundo preto Com substrato Terracota Tá vendo E realce A coloração também Dos peixes Tá vendo Fica bem legal O fundo Então Fica a dica aí Para você Dá para colocar um contact Um contact Um vinil Tem opções bem baratinhas Aí no mercado Para você colocar Principalmente Um contact Que geralmente É uma das opções Mais baratas Tá Aí você vai ver Só como vai realçar Muito mais as suas plantas E os seus peixes Você comentou Que sua amônia Está em 0.50 Tem em lista Que o pH Está em 6.2 Beleza Está fora de perigo Não está agredindo A saúde dos seus peixes Mas de qualquer forma É sempre bom A gente manter A amônia zerada Tá E para isso Você pode Fazer TPAs Com mais frequência Até essa amônia zerar Tá bom E se você quiser Também utilizar Um acelerador biológico Eu vi que você Estava utilizando O Stabit ali Tem da mesma marca Da Ciken Que é o Pristine Que é um de manutenção Que deve te ajudar Mais nessa questão O Stabit é mais Para start Na coluna de bactérias O Pristine É mais para manutenção Mas aí tem outros Aí também No mercado Como O Samblend Tem da base fora Do nosso parceiro Também Que é muito bom Recomendando Mas de qualquer forma Nesse momento Está fora de perigo Que bom né Mas Eu vi que você falou Só faz TPAs Quando é necessário Então Nesse momento É necessário Até a gente Reduzir Essa amônia E ficar a zero Para poder ficar Totalmente fora do perigo Tá bom Ou então Você pode adicionar Também mais mídias biológicas Aquele santo Cabe coisa Hoje é certo Está vazio ainda Eu sei que tem Bastantes mídias Ali dentro Mas o objetivo É sempre colocar Mais mídias Mídia biológica Nunca é demais Tá Então se você puder É claro né Que a gente sabe Que tem um custo Para isso Mas quando você puder Coloque mais mídias Ali dentro Que você vai ver Que já vai fazer Muita diferença Tá bom Não é exagero De peixe Que tem ali dentro Então Rapidinho Essa amônia vai zerar Tá bom Então Jesse Para quem está começando Agora no aquarismo Está de parabéns É um aquário lindo Muito bonito mesmo Começou super bem Já com um ótimo Sistema de filtragem Que é o SAM Exageradamente Com a bomba De 2.500 litros Mas é isso aí mesmo Tem que começar Dessa forma Mídia biológica Em excesso Nunca é demais Uma bomba Além da capacidade Recomendada Também nunca é demais Tá O importante É sempre Oferecer o melhor Para os nossos animais Tá Então basicamente é isso Não tem muito O que acrescentar mais Porque o aquário Está muito bonitinho Mas se a galera Que está vendo O vídeo do Jesse Tiver mais ideias Pode deixar aqui Nos comentários Boas sugestões É sempre muito bem-vindo Para justamente Ajudar Afinal Esse quadro É feito para isso Para um Compartilhar O aquário do outro Trocar ideia Pegar sugestões De aquaristas Mais experientes Também Ou até mesmo De aquaristas iniciantes Só que tem Boas ideias Boas ideias Para poder Oferecer para o amigo Tá bom? E como eu falei Se vocês querem ver o aquário De vocês aqui no canal O link está aqui na descrição E no primeiro comentário fixado Tá É só clicar no link Assista o vídeo completo Para vocês entenderem Como é que posta Já peguei muito vídeo Perdido pelo YouTube Para mandar para cá A sorte que eu consegui achar Então sigam A regra direitinho Para poder facilitar Também a minha vida Tá galera? E quero agradecer Mais uma vez Ao Gessé Por ter enviado o aquário Aqui para o canal E se você quiser enviar Para a gente Mais uma vez Gessé Fica à vontade Sem problema nenhum Para a gente ver Como é que está Essa evolução aí Tá? Então é isso Meus amigos e amigas Um forte abraço A todos E até a próxima